Item 13, processo art. 8.530.75.2012.80 Recurso administrativo interposto pelas centrais do Pará, S.A. em face do AI2 de 2011 GTE, lavrado pela Arcon, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora, que teve como objetivo verificar a execução técnica e a aplicação dos investimentos realizados no desenvolvimento dos projetos de P&D da CELPA no ciclo de 2005-2006. Diretor relator, doutor Andra, Repitone. Mediante o auto-infração nº 2, lavrado em 17 de fevereiro de 2011, nossa conveniada no estado do Pará, a Arcon, aplicou na CELPA multa de R$ 105.630,83, correspondente a 0,0056% do faturamento à concessionária no período de dezembro de 9 a novembro de 10. E a penalidade foi aplicada pela constatação de infrações relacionadas ao descumprimento à obrigação de investimento em projetos de P&D no ciclo 2005-2006. E foram duas não conformidades. A primeira é que a concessionária descumpriu o prazo estabelecido no despacho-anel, 2674, que estabeleceu como data limite para atingir as metas físicas a data de 14 de outubro de 2008, visto a existência da documentação referida na tabela 7. E a segunda não conformidade é que a concessionária descumpriu o prazo estabelecido no despacho da anel, também, que aprovou o programa de pesquisa e desenvolvimento do ciclo 5 e 6, com investimento mínimo de R$ 3.671.459,00, que foi alterado por meio do ofício 305-2008, datado de 2 de outubro, para o valor de R$ 2.999.000,00, aproximadamente. Então, ambas as não conformidades foram tipificadas no artigo 6º, inciso 2 da resolução 63, deixar de investir conforme o regulamento estabelecido pela ANEL, e foi, então, aplicada uma única multa. Inconformada, a CELPA protocolou recurso administrativo contra o auto de infração mantido pelo diretor-geral da ARCOM em juízo de reconsideração e pela diretoria colegiada da agência estadual. Não resignada, a concessionária interpôs novo recurso contra a decisão da diretoria da ARCOM. Após concluir que os argumentos apresentados eram insuficientes para alterar a decisão tomada, a ARCOM remeteu os autos do processo para apreciação da ANEL. Em 4 de junho, o processo foi distribuído a essa relatoria e a SFM, mediante a nota técnica 160 de agosto de 2013, apresentou análise técnica e a Procuradoria Federal da ANEL, pelo parecer 436, de 10 de dezembro de 2014, apresentou análise jurídica ao relatório. A Procuradoria trata-se de recurso da CELPA em face do auto de infração 2-2011 da ARCOM, que diz respeito à execução técnica e aplicação de investimento de P&D. Que foram duas não conformidades, uma que é projeto com falha e outra de sete projetos com falha. E, essencialmente, a discussão aqui é de ordem financeira. E a Procuradoria entendeu que o enquadramento no artigo 6º, inciso 2º da 6ª, estava adequado, apesar da sugestão da SFM de cancelamento da multa, entendia que esse valor podia ser investido em ciclos posteriores. A Procuradoria discordou dessa opinião e verificou que as não conformidades efetivamente apontavam, para além disso, para a expedição de nota fiscal após o prazo da ANEL para encerramento dos projetos. E a gente entendeu, até na linha do parecer anterior, o 30 de 2009, que, embora o reconhecimento do cumprimento de meta financeira não se confunde com o de metas físicas, não dá para se admitir essas notas fiscais e documentos congêneres emitidos após o período de conclusão do projeto. Isso entendemos que era suficiente para manter a não conformidade. E a gente opinou, portanto, pela manutenção da penalidade, apenas com a revisão da dosimetria, para que fosse examinadas essas condutas sendo únicas, pelo menos que elas fossem individualizadas, o que distinguia a não conformidade N1 da não conformidade N5. Com que respeito à tempestividade, o recurso merece ser conhecido, tendo em vista que preencheu os requisitos formais. E quanto ao mérito, a recorrente buscou demonstrar a improcedência de ambas as não conformidades que lhe foram imputadas e ainda contestou a dosimetria utilizada pela agência estadual. Por solicitação desta relatoria, a SFE examinou tecnicamente o processo e na nota técnica 160 observou que ambas as não conformidades, os objetos de penalidades derivam do mesmo fato gerador, qual seja o não investimento por parte da CELPA, do valor adequado dentro dos prazos regulamentares. A diferença entre elas é que a não conformidade N2 trata especificamente do projeto da LACTEC, enquanto a não conformidade N5 se refere ao conjunto de sete projetos fiscalizados na ocasião. Julga-se que tem razão a fiscalização ao sustentar que ambas as não conformidades configuram na realidade uma única infração, que é deixar de investir, conforme regulação vigente, os montantes mínimos obrigatórios em projetos de P&D no ciclo 5 e 6. Infere-se pela constatação da realização de despesas após a data estipulada para a conclusão do projeto, caso da não conformidade N2, ou pela constatação de suficiência de investimentos realizados, caso da não conformidade N5. A área de fiscalização recomendou, todavia, o cancelamento do alto de infração, por considerar que a regulação vigente determina que os montantes não investidos pelas concessionárias fossem alocados em projetos de P&D em ciclos posteriores. Ocorre que os argumentos apresentados pela fiscalização não descaracterizam a infração. Com efeito, o artigo 10 da Resolução 318-2008, na redação original vigente no momento da lavratura do alto de infração, determinava que os saldos remanescentes de ciclos anteriores resultantes de descumprimento ao investimento mínimo obrigatório remunerados pela taxa Selic passariam a compor obrigações futuras. Considera-se, todavia, que a correção da irregularidade não elide a infração, nem dá ao administrador público a possibilidade de deixar de aplicar a sanção administrativa. Entende-se, portanto, que a infração apontada deve ser mantida. E a recorrente requereu a reavaliação da dosimetria. Quanto à dosimetria, observa-se que o artigo 15 da Resolução 63, com fundamento na competência conferida na Lei nº 9.427, estabelece as condições a serem consideradas na multa, abrangência, gravidade, dano a ela resultante e a vantagem oferida pelo infrator. Não se pode ignorar o caráter subjetivo da expressão abrangência e gravidade, competindo ao órgão atuante, delimitar, no caso concreto, o conteúdo semântico de tais expressões. Dessa maneira, por considerar que a não conformidade apontada no alto de infração caracteriza, na realidade, uma única infração administrativa, julga-se que, ao contrário do que foi sugerido pela Procuradoria no parecer 436, a Agência Estadual demonstrou suficientemente as condições consideradas na fixação da multa aplicada, razão pela qual não houve ofensa ao quanto traditório ao cessamento da defesa. A propósito, a dosimetria utilizada pela Arcon verifica-se que o valor da multa corresponde a 0,0056% do faturamento da recorrente, percentual muito aquém do máximo do grupo, que é de 1%. Deve-se, todavia, reconhecer as circunstâncias que ensejaram a redução da multa e não foram corretamente avaliadas pela Agência Estadual, quando a lavatura do alto de infração haja vista que, ao avaliar os danos para o serviço e para o usuário e a vantagem oferida pela infratora, utilizaram-se juízos hipotéticos ou probabilísticos, que permitem concluir pela aplicação da sanção mais gravosa que a devida. Considera-se que tais aspectos não estão presentes na infração detectada, razão pela qual se propõe a eliminação de tais condicionantes com redução da multa para R$ 58.683,00, correspondente a 0,003125% do grupo, que o máximo é 1%. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo R$ 48.500,003075,002,80, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela CELF e no mérito dá-lhe parcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo alto de infração nº 2 para R$ 58.683,79,00, valor esse que deve ser recolhido conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CELF e no mérito dá-lhe parcial o provimento no sentido de reduzir o valor da multa aplicada pela alta de infração nº 2,0011, GTE, para R$ 58.683,79,00. Próximo item.